Quando a nossa mocidade, a diretoria da nossa mocidade, empreendia para a realização desse acampamento, nós tínhamos os nossos medos, os nossos temores que nos assombravam e eu, dentro daquele contexto, encorajei os nossos meninos dizendo o seguinte, nós vamos avante. Tem todo o apoio do conselho que nós vamos realizar esse acampamento e Deus vai nos surpreender, como é sempre, como é próprio da natureza dele fazê-lo. E aqui estamos nós, congregados, vivenciando um tempo especial de Deus para a nossa vida. Pude ouvir duas palavras no sábado de manhã com o Daniel e à noite com a Pathy. À noite, ouvindo a Pathy falar, eu tive até vontade de casar de novo com a mesma mulher, embora ela não acreditasse. Uma vez ela falou comigo assim, olha, eu casaria de novo com você. Aí Diana, Diana é muito brincalhona, tem um senso de humor incrível e ela falou assim, tem que saber se papai ia querer de novo, né? Mas aí eu vim na Pathy falando daquilo tudo, da história dela com o Rick, né? E com a geração desses três preciosos filhos, e eu penso que vocês também ficaram motivados. E aqui quero encorajar até os meninos. Tome iniciativa, hein, rapaz? Tome iniciativa de chegar juntos, de conversar, de orar para casar. Ontem, infelizmente, ontem eu não pude participar, tinha que estar na igreja, mas já fiquei sabendo que foi uma bênção. Hoje de manhã pude ouvir a Mária, que também trazendo uma palavra boa para o nosso coração. E a nossa esperança é que Deus nos fale mais uma vez nessa noite, amanhã, quando nós teremos a oportunidade de ouvir o Senhor nosso Deus falando mais uma vez por meio da palavra dEle. Eu confesso aos irmãos que falar sobre o tema de hoje, embora Jay disse, pastor, tenho percebido que o Senhor tem feito algumas abordagens no Antigo Testamento, talvez fosse oportuno, então, convidar o Senhor para falar desse tema, Alegria no Sofrimento. E eu confesso que fiquei feliz e, ao mesmo tempo, temeroso, porque nós temos na nossa família a nossa história de sofrimento. Uma história de sofrimento que gera lágrimas no nosso coração, nos nossos olhos, na verdade, e gera angústia no nosso coração. Mas é um assunto bíblico, é um assunto que os cristãos precisam saber. Então, eu fiquei com esse dilema por conta da nossa própria história de sofrimento. A outra coisa que vem como desafio é que vocês são treinados para não sofrer. Desde cedo, vocês são treinados para não sofrer. Os seus pais, certamente, empreenderam todos os esforços possíveis para oferecer a vocês um bom plano de saúde e algumas coisas para que vocês não sofram. Faz parte da natureza paterna a gente querer e tentar acertar os nossos filhos para que eles não sofram, para que eles não enfrentem sofrimento. Mas isso é inevitável. Inevitável. Nesse sentido, então, é preciso conhecer um pouquinho do que a Bíblia fala sobre o sofrimento. Para saber se é possível se alegrar, se é possível ser feliz com o sofrimento. E, então, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo de número 13. Eu quero partilhar um texto com vocês, neste livro precioso, um livro que eu amo muito, que tem sido um instrumento de Deus para a edificação do meu coração. E lembrando os irmãos que acampantes lá de Vitória, antes de eu assumir aqui, já me disseram, pastor, uma hora? Falei, não, uns 40 minutos só. A gente vem lá de Vitória e a gente vem querendo, né, rapaz? Colocar tempo para a gente parar. Eu vou te contar, hein? Eu vou te contar. Só Jesus mesmo, né? Está em outro território, não está no arraial dele, e o camarada vem, está lá um tempo, hein? Êxodo 13, versículo 17 a 22, diz assim, Tendo o faraó deixado o povo, deixado ir o povo, Deus não levou o povo pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, por ventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentado, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem, solenemente, dizendo, Certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. E preste atenção nisso aqui, Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Sofrimento no deserto é o nosso tema. É interessante aqui destacar alguns conceitos. Daniel fez isso com muita maestria no sábado de manhã, quando ele trouxe o conceito de vaidade no livro de Eclesiastes. E ele partilhou conosco, procurou conceituar a alegria que é estimulada por um elemento externo. E depois ele falou da alegria que é gerada como um elemento interno, que ele chamou de afeição. Nesta noite eu quero intercalar o conceito alegria com o conceito feliz. E já tomando como base aquilo que Daniel trabalhou, porque, às vezes, na nossa cabeça e na nossa experiência, a gente tem mania de condicionar a alegria às circunstâncias, aos momentos em que nós vivemos. Então, se o momento é agradável e ele propicia algum júbilo, então você diz, eu vivi um momento de alegria. Eu acho mais oportuno, à luz da Bíblia, usar esse conceito de felicidade, tendo em vista esse aspecto da afeição. Usando o conceito de alegria como mais como um estado de espírito, de algo que já aconteceu dentro de mim e que me dá condição de lidar com as realidades complexas, difíceis da vida. Então, nós não vamos olhar, e vocês já foram treinados assim, para o aspecto do conceito de alegria dentro desse contexto circunstancial. Esse contexto circunstancial. Porque, muitas vezes, nós nos equivocamos pensando que a alegria tem a ver com as circunstâncias. E vocês precisam aprender que vocês, é uma geração, portanto, que é treinada, que nasce dentro de um contexto que vocês são preparados, treinados pelos pais de vocês para que vocês não sofram. Nós, na verdade, como pais, nós não queremos que os nossos filhos sofram. Na verdade, nós não queremos sofrer. Nós não somos masoquistas. Nós não temos o prazer por conta do sofrimento, por conta das lambadas que nós tomamos. Não, absolutamente não. Nós não somos esse tipo de gente. Mas eu quero te dizer, nessa noite, que a nossa geração é uma geração doril. A geração doril. Tomou doril, a dor sumiu. Ninguém quer sentir dor. Ninguém quer experimentar nenhum sofrimento. O doutor Paul Brandt, que foi missionário protestante na Índia, que foi trabalhar com pessoas com ranceliz, ele disse no seu livro, A Dádiva da Dor, um livro precioso para quem estuda medicina, para quem deseja ter interesse pelo tema, A Dádiva da Dor. Ele vai dizer no seu livro que o maior desejo dele era fazer com que os seus pacientes voltassem a sentir dor. Porque as perdas dos membros que eles têm, em decorrência da inferioridade da ranceliz, é em função da perda da sensibilidade. Porque eles não sentem dor num momento ou no outro, eles têm que fazer amputações. Porque não sentem mais dor. E daí o título do livro, A Dádiva da Dor. Sentir dor, sofrer, está dentro dessa esfera da redenção que Deus nos propicia. Que Deus nos ensina. Que Deus usa como instrumento pedagógico para a gente aprender algumas coisas na vida. De como viver, de como se relacionar, de como enxergar Deus no meio das tormentas. E é oportuno, portanto, falar isso para vocês. Porque se vocês ainda não enfrentaram o sofrimento, eu posso lhes garantir que num momento ou no outro vocês vão enfrentar o sofrimento em alguma medida, com alguma intensidade. É verdade. E talvez alguns que aqui estão já estejam enfrentando em algum tipo de sofrimento. Eu queria começar com vocês partindo do aspecto geral do sofrimento. Daqueles sofrimentos que vêm e que são mais comuns a todos nós ou a maioria de nós. Então, por exemplo, uma história para contar. Tinha uma ovelha, uma ovelha muito preciosa, uma menina muito querida, e ela estava para começar o namoro. e o rapaz não era crente. O rapaz não era crente. E eu aconselhei e falei, filha, não é bom. Isso oferece um risco. Isso pode ser uma armadilha. Tem casos que, pela graça de Deus, a graça triunfou e as coisas foram mudadas. Mas não é sempre assim. Há outros cônjuges, outras pessoas que sofrem a vida inteira, que isso se torna um fardo terrível. Mas ela, com o coração então apegado àquele namorado, e então iniciou o namoro. Depois de um tempo, ela percebeu como que as coisas iam andando, e muito embora eu me encontrasse com ele, com esse rapaz, para estudar a escritura, ele vinha, comparecia, mas não tinha ainda demonstrado aquele elemento da conversão. Ela foi então para um retiro com a igreja. e lá no retiro, muito embora o pastor já tivesse falado com ela, alertado a ela sobre aquelas situações, ela então ouviu e no retiro Deus a visitou e ela voltou resoluta, com uma decisão do coração, eu vou romper. E me procurou, pastor, eu vou terminar o namoro. Só que já não é, já era um namoro que já tinha profundidade, que já tinha raízes. e eu falei com ela assim, filha, você já viu um homem chorar? Porque uma coisa é o rapaz quando ele faz algum joguinho para ver a menina chorar e fica ali manipulando. Porque tem homem manipulador. Ele se sente dono do pedágio e começa a manipular, fazer joguinho, fazer pressão, faz um tipo de armadilha psicológica. Cuidado com isso da meninas, com esse tipo de homem. tem que jogar duro também com esse tipo de homem. Mas ali a situação era a inversa. Eu falei, filha, você já viu um homem chorar? Aí ela riu, eu não, pastor. Eu falei, então prepare-se que quando esse homem chorar, você não vai aguentar nessa decisão. Finalmente, o resultado foi positivo, né? Dois dias depois, eu estou na igreja atendendo a mãe dela, ligou, pastor, pastor, corre aqui, corre aqui, pastor. Eu falei, o que está acontecendo, minha irmã? O que é isso? O que coisa é essa? O que esterí é essa? Pastor, o rapaz está rolando no chão, literalmente, ele chora, ele está espelhando, e ele pediu para eu ligar para o senhor, para o senhor tentar reverter essa situação. ele estava experimentando um tipo de sofrimento, da sensação de perda do teto. Eu experimentei isso quando comecei a namorar ali, uns 17 anos, um dia que o patrício falou assim, está terminado, eu era muito ruim, eu melhorei um pouco, o evangelho me transformou, mas eu era muito ruim, um dia o patrício falou assim, está terminado, não quero mais. Eu chorei, sofri, tive o meu sofrimento ali, de um momento circunstancial, não sei quanto durou, mas era terrível, era terrível, aquele tempo do namoro que o coração parecia ia sair pela goela, né? Isso é um tipo de sofrimento que está sujeito a alguns de nós, talvez você, menina que veio aqui, já experimentou esse tipo de sofrimento, o namorado terminou com você, você ficou abatida, precisou de falar com seus pais, ah pai, eu preciso de um psicólogo, não vou nem no pastor não, porque talvez o pastor não será útil, não vai me dar um bom conselho, e sofre. É um tipo de sofrimento, e há outros tipos de sofrimentos que são decorrentes de uma rebeldia, né? Por exemplo, você tem um tipo de sofrimento que é experimentado pelo rei Davi, que é descrito no salmo 22, ou no salmo 32, quando ele fala que ele sente que ele tem um sofrimento inclusive nos ossos, como se estivesse defiando, perdendo vigor, mas é um tipo de sofrimento que vem como consequência dos seus pecados não confessados. Então tem gente que experimenta esse tipo de sofrimento, que por não levar Deus a sério, por não tratar com seriedade as coisas de Deus, por não acolher a palavra de Deus, acaba experimentando determinado sofrimento. E eu não quero aqui que você pense que será possível ser alegre ou ter alegria ou ser feliz por conta dos pecados cometidos. Esse tipo de sofrimento não vai gerar alegria no seu coração, nem vai lhe tornar uma pessoa feliz. Pelo contrário, você vai ser uma pessoa infeliz, uma pessoa sem vigor, uma pessoa sem esperança, sem expectativa, porque o pecado ele vem para sufocar a semente da esperança, para lhe atrofiar, para lhe impedir de desfrutar da comunhão doce, da presença meiga, poderosa e consoladora do Senhor nosso Deus. Nós precisamos, nesse sentido, olhar o sofrimento à luz da ótica da criação, à luz da ótica da queda, à luz da ótica da redenção. Bem que poderíamos falar também da glorificação, mas vou me ater isso aqui por quando aquele grupo lá de Vitória que eu não vou falar o nome, para não pegar mal, porque no ano que vem a gente quer que volte, de repente até definitivamente. Mas pense na criação, não tem como a gente entender a complexidade do sofrimento que vem, que se aloja, que se instala, se a gente fazer uma ruptura e ignorar a criação. O momento, a vivência do ser humano com Deus no paraíso, no Éden, onde imperava aquilo que a Mariana falou hoje de manhã, um conceito importante na literatura do Antigo Testamento, que é o xalom. O xalom, a paz, tem a ver com a harmonia do todo, da relação com Deus, da relação com o ser humano, com o seu semelhante, da relação do ser humano com a criação. isso é o xalom, é a paz estabilizada, presente, abundante, lá no Éden, quando os nossos pais viviam na presença de Deus e gozando da presença de Deus num contexto do paraíso, de um lugar perfeito, criado para a gente, criada a imagem de Deus que devia exercer uma função de como que um gerente daquele que iria cuidar, de um gestor, do representante de Deus, porque ser criado a imagem de Deus, isso traz consigo a implicação de que o homem representa Deus, o seu criador, diante das outras criaturas. Lá estava o homem, então, sem nenhum percalço, sem nenhum atrito, sem nenhuma tensão, vivendo harmoniosamente, usufruindo da comunhão com o seu criador, Deus, o nosso pai, reventou, e também numa relação extraordinária na sua família. Mas, surge um personagem que vem para estimular, para lançar a semente da dúvida no coração do homem e para relativizar a palavra de Deus. O relativismo surgiu lá no Éden com o diabo. Isso não é um ensino, um modo de pensar as coisas da nossa época, não, do século XXI, não. O relativismo nasce dentro do coração do diabo e vai sendo propagado nos nossos pais seduzidos, pensando que dentro desta conversa, desse diálogo, eles poderiam ser iguais a Deus, que era um engano total, e uma vez que eles assimilam e preiteiam isso, eles percebem que eles não atingem aquilo que eles gostariam de atingir, de ser semelhante a Deus ou iguais a Deus, e eles não percebem e vão experimentar algo danoso que é oriundo do pecado, que uma vez não alcança nem aquilo que está sendo sugerido de ser iguais a Deus, e perde a capacidade de ser semelhante ao outro, porque promove ruptura e não se vê mais uma relação de armonia, pelo contrário, surge uma relação de culpas e de tensões, de desavenças, e então nós olhamos o pecado a partir da ótica da queda, ou o sofrimento a partir da ótica da queda, porque com a entrada do pecado no mundo, todas as demais mazelas que nós experimentamos, algumas que nós cometemos, são oriundas do rompimento com Deus, a quebra do pacto, e aí toda a sorte de sofrimento, de todas as naturezas, os demais intensidades e os que têm menos intensidades, numa proporção maior ou numa proporção menor, é resultado direto da queda. Quando a gente pensa em sofrimento, a gente acaba elegendo algumas categorias de sofrimento. Mas dentro dessas situações que acontecem, que o sofrimento vai se processando e que vai alcançando alguns de nós, eu penso que o apogeu do sofrimento, muito embora numa esfera e numa dimensão a gente costuma dizer que interrompeu o sofrimento de algumas pessoas, me refiro aqui à questão da morte. Mas mesmo a morte que pode trazer o interrompimento de um sofrimento para uma pessoa, para os familiares é algo terrível. A morte, então, é como que diante dessa situação que culmina ou que culminou com a queda, a consequência da entrada do pecado, talvez seja o drama mais terrível do ser humano que é a morte. quanto e como que a morte nos afeta. Por quê? Porque a morte chega e ela toma de nós pessoas que nós amamos, pessoas que nós abraçamos, pessoas com as quais nós convivemos, pessoas que em um determinado momento nós pensamos que não conseguiríamos ou não conseguimos conviver ou viver sem elas. E de repente a morte chega e tira essas pessoas. Então, isso é o apogeu do sofrimento, do drama do ser humano. É por isso que a Bíblia fala que a morte é o terror de todos os homens. E por que é importante tocar nesse ponto? Porque às vezes você pode pensar que você foi criado e que nessa esfera de existência você vai viver eternamente. Não é verdade. eu lamento dizer isso, dizer isso para a juventude e a maioria ocupa predominantemente aqui de jovens, muito embora eu me considere também jovem, com 43 anos. Mas às vezes quando a gente fala de sofrimento eu fiquei pensando em vocês, será que isso tem eco no coração dos meus irmãos, dos meus filhos? Porque às vezes essa ideia de sofrimento, desses dramas terríveis da vida, está meio distante de vocês, exceto para alguns jovens. Pense, por exemplo, os meninos mais malhados, mais sarados na academia, tomando suplemento, se alimentando e você olha e fala assim, como? Você começa a entrar em crise como o salmista Azaf. Com as exceções, obviamente, você começa a pensar que este público, essa faixa etária está imune ao sofrimento. Só que não é verdade. O sofrimento pode chegar. Tem algumas frases sobre o sofrimento que são muito interessantes e impactantes. Uma é do Reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim, que o sol que amolece a cera endurece o barro. Depende da perspectiva. O instrumento é o mesmo, mas o resultado é diferente. Então o sofrimento para alguns vem nessa dimensão. Às vezes para trabalhar, para amolecer, para quebrar e às vezes endurece, alguns ficam endurecidos. C.S. Lewis diz o seguinte, que o sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo adormecido. C.S. Lewis disse ainda que o sofrimento para o cristão é para fazer com que o cristão seja recordado que ele é peregrino, que a morada dele não é aqui. E eu quero trazer um que eu penso que é meu. Estou começando a achar que é meu. O sofrimento vem para fazer com que você perceba que você é finito. porque quando você sofre é quando você percebe que você é frágil, que você não dá conta, que você não pode coisa nenhuma. Pesso que o elemento que mais ressalta aos nossos olhos esse aspecto de sofrimento é o ambiente do hospital. Quando você vai no hospital é que você percebe que a existência humana é frágil, mesmo com todas as conquistas, mesmo com todas as descobertas, com tudo aquilo que tem para ser oferecido ao ser humano, você percebe que a existência humana é frágil e aquilo ali é um eco para fazer com que você perceba que a sua vida, que o tempo que Deus te deu precisa ser vivido para ele. E nisso o sofrimento cumpre um papel pedagógico. O sofrimento nesse sentido e aí olhando para o aspecto da redenção só tem como olhar dessa forma aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Porque toda essa dimensão, todas essas facetas que fui colocando diante de vocês vem para fazer com que a gente perceba e saiba distinguir sofrimentos que estão sendo conduzidos com um propósito glorioso para o seu amadurecimento. É nessa esfera que a graça se manifesta que a graça nos alcança que a perspectiva de vida muda e é alterada. E você passa a perceber a valorizar mais a vida mas também a olhar na direção correta para a pessoa correta para entender que a sua vida a sua jornada os seus dias pertencem a uma pessoa a uma pessoa que governa a uma pessoa que dirige. Outro dia eu fazia uma visita com o presbítero Expedito ao presbítero Edson e o Expedito fez uma pergunta que eu não consigo rememorar me veja aqui agora Expedito me ajude aí qual foi a pergunta que você fez do presbítero Edson sobre sofrimento. E qual foi a resposta o presbítero eu não sei se todos vocês conhecem o presbítero Edson pai do Fabrício esposo da irmã Júciara isso mesmo da irmã Júciara um doce de homem um homem maduro experimentado Expedito como é que foi passar pelo sofrimento que sofrimento e alguns que conhecem se você não conhece o presbítero Edson pelo nome é aquele irmão que no momento ou no outro chega na igreja nesses últimos meses com uma mulher um homem crente um homem experimentado que experimentou um drama de um tratamento de uma enfermidade das mais complexas daquela que nos nossos dias quando uma pessoa é diagnosticada a frase que elas trazem parece que o chão se abriu e um teto desabou-se sobre a minha vida porque ela é é um diagnóstico terrível que tantos casos surgem talvez você já ouviu de proximidade de parente de amigos que não escolhe faixa etária mas perceba a resposta do presbítero Edson que sofrimento não é o presbítero Edson não está dizendo que ele não chorou que ele não se abateu que o tratamento foi sofrido não é isso mas é uma perspectiva que tem como um trabalhar da graça dentro da ótica da redenção o que é a vida o que é o sofrimento para o presbítero Edson não passei por nenhum sofrimento então o que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite é o seguinte como eu posso ser alegre ou como eu posso ser feliz quando um drama se chega até mim quando o sofrimento aparece então a primeira coisa que você precisa aprender porque talvez você ache impossível ser alegre ou ser feliz com o sofrimento ou com a presença do sofrimento na sua vida então como eu posso você pode ser feliz e alegre com o sofrimento quando você compreende que Deus é soberano sobre o sofrimento pode parecer simplista mas é a verdade que vai te alentar é a verdade que vai te levantar nos momentos de abatimento se o sofrimento chegar para você eu gostaria que não chegasse mas infelizmente e se você tiver mais dias de vida nesse mundo ele vai chegar em algum momento o que vai mudar o que vai fazer com que você encare e lide com o sofrimento com o coração alegre e feliz é a compreensão que Deus é soberano sobre o sofrimento agora nós precisamos entender alguma coisa nisso aqui pense por exemplo que é uma história conhecida de vocês a história de José vocês acham que José sofreu? o sofrimento de José começa dentro de casa começa com a hostilidade dos seus irmãos com a inveja com o ódio com o desejo de vingança dos seus irmãos vão nutrindo em seu coração e quando José ganhou então a camisa do Fluminense dada para o seu pai que ele era tricolor e a maioria dos seus irmãos era flamenguista a coisa até gringolou meus irmãos a coisa ficou difícil a controvérsia eu sei que você está aí em seu coração se mordendo de raiva aquele homem é vendido eu entendo o seguinte que nessa esfera vamos olhar aqui o sofrimento como escalar uma montanha vamos olhar isso dentro dessa metáfora esse momento que José está escalando a montanha que ele está sofrendo que ele está enfrentando tudo aquilo que ele é caluniado pela mulher de Potifar que ele vai para a cadeia injustamente que ele fica ali eu entendo que aquele homem está sendo trabalhado preparado pelo Senhor Deus a ponto de quando ele então reencontra os seus irmãos muitos anos depois que ele se dá conhecer e fala assim foi Deus que me enviou adiante de vós para preservar muitas vidas não é que José era ingênuo tolo de retirar a responsabilidade moral dos seus irmãos mas José entende que o controle soberano de Deus estava mesmo diante daquelas situações difíceis e que por certo ele chorou ele se abateu o texto chega a dizer que ele se angustiou mas ele compreende Deus é quem estava conduzindo a história e para fazer com que o plano dele fosse evidenciado como sendo maior do que o plano de vocês ele usou até o pecado de vocês porque fazendo isso meus irmãos realizando aquele feito soberano Deus estava assim mantendo a promessa do nascimento do Messias porque se os irmãos de José tombassem no deserto então a promessa missiânica da vinda do nosso Salvador estaria fadada ao fracasso mas o tempo as situações o sofrimento não pode sepultar a promessa de Deus José olha então e fala assim meus irmãos foi Deus que me mandou diante de vocês na verdade depois José fala assim Deus transformou o mal em bem tendo nascido numa família muito pobre às vezes minha avó criada com vó a minha avó às vezes pegava retalhos de pano para fazer os nossos lençóis nossas coxas e a gente ficava olhando aquela coisa atrapalhada ali que ela ia cozendo aqueles pedaços de pano cada qual com uma cor e depois quando ela terminava então aquilo ficava aquele lençol né colorido e criança que gosta desse aspecto das muitas cores a gente então tinha até discussões para saber quem é que ia ficar com um lençol novo mas naquele momento daquela bagunça daqueles retalhos aqui e ali ela ali juntando um juntando o outro para cozer a gente não tinha a dimensão da beleza que sairia daqueles farrapos de pano mas depois de terminada a obra a gente percebia a beleza é preciso olhar para o sofrimento entendendo que Deus está costurando Deus está cozendo os retalhos que tantas vezes causam desconforto e parece que não vai se conectar não tem ajuste mas as mãos de Deus está trabalhando para que você usufrua de coisas extraordinárias depois como eu posso experimentar sofrimento ou experimentar alegria ou ser feliz e sofrimento compreendendo que Deus é soberano sobre o sofrimento houve um tempo que semanalmente o Espírito de Deus me levava para um texto que está em Romanos capítulo 15 versículo 4 eu não entendi porque toda semana eu voltava naquele texto tantas porções da escritura e eu voltava naquele texto e o texto diz assim tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança e eu fiquei voltando esse texto aproximadamente seis meses semanalmente lia porções da escritura e de repente o Espírito de Deus me levava para esse texto e eu lia novamente esse texto até então em que um acontecimento da nossa família eclodiu e naquele exato momento da eclosão do sofrimento Deus me trouxe a memória tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança e eu comecei a compreender um pouco mais e aquilo Deus foi trabalhando o meu coração mesmo as minhas lágrimas rolando mesmo com o coração angustiado e eu percebendo a trajetória do povo de Deus marcada pelo sofrimento pelas oposições por tantas coisas adversas e Deus está falando tudo isso foi escrito com a finalidade de te ensinar de te trazer consolo num momento difícil e de fazer com que a partir das escrituras dessas narrativas históricas você tem a esperança porque se eu fizer um corte e me anular no meu sofrimento como sendo pessoal e exclusivamente meu sem olhar para a história do povo de Deus com Deus eu começo a ter pena de mim mesmo tadinho de mim e quase que canto aquela cantigazinha das crianças ninguém me ama ninguém me quer por isso eu vou comer barato esqueci que aqui no Distrito Federal você cantava essa música não peço oportunidade para cantar lá na igreja presenteando o Guaralho eu não dou oportunidade para cantar esse tipo de música a gente não pode fazer esses cortes sabe por quê? porque quando você tem uma visão parcial da soberania de Deus você pode fazer uma leitura parcial da soberania como Noemi sogra de Ruth a sogra de Ruth está vivendo um período difícil dificílimo de fome em Belém de Judá e o marido dela líder da casa cabeça do lar conduz a sua mulher e os seus dois filhos para a terra de Moab eles são levados para lá só que na caminhada na ida nas idas e vindas da vida gente morre gente que a gente ama morre gente nasce gente morre e o marido dela morre que alguns teólogos vão dizer que morreu por desobediência eu não entendo assim não daqui a pouco morreram também os dois filhos que se casaram com Moabitas e depois que eles morrem aquela mulher está arrasada está velha está pobre está cheia de rugas está amargurada ela então escuta a boa notícia Deus lembrou-se do seu povo em Belém de Judá dando-lhe pão e a boa nova então que chega lá em Moab a boa nova meus irmãos vai além das fronteiras e ela então é impulsionada motivada a voltar e as duas noras viúvas falam com ela nós iremos também contigo o ai como mineiro não é o ai nós iremos contigo aí ela fala assim minhas filhas parafraseando texto é melhor que vocês voltem que o bem que vocês me fizeram que Deus recompense vocês abençoe vocês vocês sejam felizes eu preciso me acompanhar elas não elas vão assim mesmo aí ela resolve elaborar um segundo discurso e agora os discursos bem acompanhados de teologia olha meninas vocês querem me acompanhar mesmo? então eu quero dizer para vocês uma coisa o que me aconteceu aqui a morte do meu marido a morte dos meus filhos foi Deus que me golpeou isso foi tudo coisa de Deus vocês querem me seguir assim mesmo? olha eu sou velha não tenho condição demais de ter filho se vocês estão pensando que vai ser possível suscitar a lei do levirato quando a viúva o marido morria e não tinha filhos então tinha a lei do levirato o que é isso? ela tinha que casar com o próximo filho da pessoa para suscitar um descendente que seria filho do morto olha eu não tenho condição mais de casar estou velha não tenho condição de ter filho vocês querem mesmo que Deus me copiou aí o orfa olha para aquilo e fala o que? eu acompanho essa mulher? estou brincando aí diz a Bíblia que orfa voltou para os seus deuses e Ruth então vem a famosa frase que às vezes equivocadamente é usada em casamento teu Deus será o meu Deus teu povo será o meu povo e etc e tal é interessante você olhar aquele texto que o conceito para o retorno de orfa de Deus é o mesmo que é empregado quando o Ruth fala que é relorim então como é que a gente destrincha isso exegeticamente? é a questão da fé uma não tem fé para seguir e servir o Deus que golpeia as pessoas e mata as pessoas e a outra fala eu quero servir esse Deus esse Deus seu esse Deus que é da sua família esse Deus que é do seu povo então é o elemento fé que pode fazer com que a pessoa recue porque também é fé num outro Deus ou pode fazer com que a pessoa avance mas a questão que eu quero trazer nesse texto é o seguinte da visão parcial ela chega então em Belém de Judá e as amigas dela da mocidade da mocidade presbiteriana lá em Belém de Judá fala assim olha lá Noemi voltando é ela Noemi e Noemi significa doce ela fala assim Noemi não Mara ela está dizendo o seguinte meu nome Noemi não tem nenhuma relação com o drama que eu estou experimentando não há nada de doçura aqui só que aquela mulher ela tem uma visão correta da soberania de Deus mas é uma visão parcial por que ela foi Moab dentro desse drama que ela está experimentando o sofrimento? porque lá em Moab tinha uma pessoa que faria parte da genealogia de Jesus que seria ancestral de Jesus que se chama Ruth ela pensa que está voltando pobre velha viúva amargurada de mãos vazias não está voltando de mãos vazias está voltando com Ruth Ruth faz parte da genealogia de Jesus ela está dentro dessa esfera da história da redenção ler um texto desse precisa ser lido para que você perceba que o sofrimento mesmo quando nós temos as nossas perdas Deus está comandando a história para um fim glorioso e aí eu chego nessa segunda lição como você pode ter alegria e ser feliz quando o sofrimento chega? é quando você compreende que o plano de Deus é maior que o seu quando você começa a pensar que os seus planos são melhores e são maiores do que Deus você se frustra você fica batido quando você entende que Deus está trabalhando e usando até mesmo o sofrimento para algo glorioso você aprende a descansar o seu estado de espírito e a sua reação diante do sofrimento muda Deus está agindo eu não compreendo o detalhe dos sofrimentos que vem que surge que tem surgido conosco mas eu creio que Deus tem um plano glorioso todas as coisas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito eu não compreendo mas creio que Deus está agindo para fazer algo estupendo aquele momento que você que ainda não ingressou no mundo acadêmico que você estudou que você estudou que você deixou de ir ao cinema que você deixou de sair com os amigos para estudar para alcançar êxito no Enem ou aqui tem um outro conceito que se usa não é Colômbia? Paz Paz vai ter três provinhas para chegar lá e fazer a somatória e quando chega na reta final você não consegue êxito você não tem que ficar atrofiado fechar a porta do quarto e falar não quero ver ninguém mais a vida perdeu sentido para mim talvez não era o momento de você ingressar nesse ambiente hostil você não estava preparado para lidar com as víboras que lá tem Deus falou não agora não você tem que amadurecer um pouco mais você tem que ser forjado um pouco mais no seu caráter na sua firmeza para você então ingressar você não tem que murmurar tem que se queixar você tem que descansar em Deus e entender que a história é de Deus que a pena que está sendo escrita a história é Deus que tem a caneta o plano de Deus é melhor do que os nossos planos você acha que as pessoas que José poderia fazer melhor do que Deus absolutamente não tudo aquilo estava no plano de Deus tudo aquilo estava no plano de Deus agora e rapaz eu acho que o camarada de vitória vai se desesperar alegria ou felicidade não é ausência de luta eu acho que a confusão dentro dessa de organizar de assimilar essas questões não conceitualmente falando mas na lida com essas coisas de encarar tem a ver com o que às vezes a gente pensa que alegria que felicidade tem a ver com a ausência de luta ah então para ser feliz né ou para ser alegre eu não posso estar experimentando nenhum tipo de luta ou para ser alegre feliz isso não combina com o choro então não pode chorar não não é disso por isso que eu acho mais prudente conceituar dentro do conceito de felicidade que tem a ver com o estado de espírito não tem a ver com sentir dor ou com não sentir ou com ausência de dor melhor dizendo é provável que a gente sinta dor que a gente chore que a gente se angustie mas por amor a vocês e amor aquele rebanho que eu já falei eu volto ao texto aí a gente vai começar então a escolha o texto meus irmãos vocês conhecem a história de Israel eu vou escolher esse texto lá na igreja aí você vai poder que a gente vai trabalhar minuciosamente o povo de Israel ficou mais de 400 anos no Egito e os últimos anos eram anos anos terríveis de sofrimento de humilhação de muita dor de muita angústia de muito chicote de muito trabalho forçado e agora Deus arranca esse povo Deus mata os primogênitos no Egito que é a quarta praga e conduz o povo e aí o texto vai dizer que Deus 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 olha só o que Deus resolve fazer irmãos quem está com o texto bíblico aberto aí diz assim tendo o faraó deixado ir o povo Deus não levou o povo pelo caminho da terra dos filisteiros posto que mais perto existia uma rota mais curta um caminho mais perto Deus Deus não levou não é um erro de rota não é um equívoco de Moisés é Deus que está levando o povo e diz o texto que Deus não leva o povo pelo caminho mais curto o povo vai experimentar um tipo de sofrimento diferenciado daquele experimentado no Egito o povo agora é um povo livre é um povo que tem um senhor mas é um povo que tem um senhor que traz alguns tipos de sofrimento para forjar o caráter para tornar esse povo diferenciado num mundo pagão e por que que Deus dentro desse contexto que o povo vai sofrer Deus não permite o povo ir pelo caminho mais curto toma um atalho está escrito aí para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito tem sofrimento que Deus manda para você Deus sabe Deus sabe que você só vai aprender você é cabeça dura você só vai aprender com sofrimento de outro modo você não aprenderia porque você é animado pelos seus pais dentro da sua teridade Deus não quer crente danoninho Deus quer crente que saiba encarar a vida como ela é dura sofrida mas que faz com que esse crente se amadureça que tem uma fé experimentada pujante então se Deus te conduzisse pelos caminhos mais fáceis você não aprenderia eu não aprenderia eu não estou dizendo com isso que é confortável não é confortável Deus quer te ensinar coisas às vezes pelo sofrimento não sofrimento provocado pelo seu pecado muito embora você aprende com eles também mas com o sofrimento mas com o sofrimento que Deus usa de um modo pedagógico para você ser diferente para você ser uma luz para você ser um diferencial nessa geração perdida o sofrimento o sofrimento não é para fazer com que o sujeito fique prostrado abatido Deus está falando que se esse povo deparasse com a oposição dos filisteus esse povo ia voltar para onde não devia voltar esse povo ia voltar para uma condição na qual ele se encontrava por muitos anos Deus está falando não não vai ser levado pelo caminho mais fácil não vai ser levado pelo caminho mais curto porque eu conheço o coração de vocês vocês não estão preparados para lidar com os embates então é melhor que o sofrimento de vocês seja impingido por mim mesmo e não pelos filisteus vou bloquear o caminho de vocês e o caminho vai ser mais longo a coisa que você não aprende na licenciatura é preciso ir para o mestrado a coisa que você não aprende no mestrado você precisa fazer o doutorado com o sofrimento chegar para você olhe para o Deus que está conduzindo as coisas não fique tentando encontrar o caminho do atalho o caminho do atalho é perigoso caminho um caminho que mesmo espinhoso difícil é um caminho que é pavimentado por Deus e o caminho pavimentado por Deus é seguro mas como eu falei que vou expor esse texto lá depois então eu quero que você olhe para o aspecto pera-se aí para o aspecto da presença de Deus no sofrimento esse povo está sofrendo esse povo está experimentando situações difíceis nessa caminhada mas o versículo 21 22 diz assim o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para nos guiar pelo caminho durante a noite numa coluna de fogo para nos alumiar a fim de que caminhasse de dia e de noite nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia nem a coluna de fogo durante a noite essas duas figuras essas duas teofanias símbolos da presença de Deus de dia e de noite sabe para que? porque o sofrimento de Deus não te deixa sozinho você pode até chorar você pode até ficar batido mas você vai perceber que há alguém com você talvez você olhe assim pastor mas na dimensão da antiga dispensação esse povo estava em vantagem em relação a nós não estava aqui era a presença de Deus manifesta por meio da coluna de fogo e da nuvem mas hoje nós estamos em vantagem em relação aos nossos irmãos porque hoje Deus veio morar em nós hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós o Espírito Santo de Deus foi a pessoa da terceira trindade que Deus usou para nos selar para ser o penhor da nossa garantia quando você sofre Deus sofre com você com gemidos inespremíveis se em algum momento o sofrimento surgir lembre-se de diferente da coluna de fogo e da nuvem hoje Deus habita em você Ele enxuga suas lágrimas Ele te encoraja Ele te carrega Ele te fortalece Ele te anima então não olhe para o sofrimento vindo da parte de Deus como algo para te atrofiar pelo contrário algo para fazer com que você cresça e você não está sozinho mas eu preciso concluir grande equipe dentro desse contexto religioso brasileiro que a gente vive em si de gente que está falando que sofrimento é falta de fé é isso é aquilo que no outro um monte de bobagem de gente que lida com o sagrado e que às vezes vai pastoreando alguns de nós é porque você não aprendeu a olhar o sofrimento dentro dessas perspectivas de ação que é da redenção e você às vezes olha o sofrimento dissociado da cruz você pensa que o seu sofrimento é maior do que aquele que Cristo experimentou na cruz uma pessoa que estava para passar por uma humilhação me procurou e falou pastor eu não aguento o que eu estou a passar eu vou ser humilhado diante do povo eu vou ser humilhado diante da igreja eu não fiz nada para passar por essa humilhação foi uma pessoa da minha relação que fez isso o que eu tenho que passar por essa humilhação eu não aguento eu vou sair da igreja eu não aguento mais isso eu já sofri demais e eu ouvia e eu ouvia e depois eu falei assim filha você acha que a sua humilhação é maior do que a humilhação do meu Salvador que foi despido diante dos anjos que ele criou ele ficou nu diante dos anjos os anjos estão no céu contemplando ele e ele despido e ele ensanguentado e ele com a coroa de espinho cravada com seus braços pregados na cruz você acha que a sua humilhação é maior do que a humilhação do que o meu Senhor e ela voltou a sensatez e falou não, não é não é maior eu falei então pronto entenda que se você tiver que ser humilhado e sofrer por isso entenda que são os humilhados que serão exaltados o problema é que as vezes a gente começa a ter o sofrimento e eu não estou falando pedindo para você não chorar para você não ficar triste para você não se angustiar não é isso o problema é que você não pode fazer esse reducionismo se isolar se dissociar da cruz e pensar que o seu sofrimento gira só em torno de você é que você se tornou o centro do universo num sofrimento agudo e você começa a ficar egoísta você precisa medir o seu sofrimento na dimensão da cruz perceber que ele foi desamparado a isso é sofrimento quem não fez nada agora estava sofrendo o castigo que haveria de nos trazer a paz e é por conta disso então que o apóstolo Paulo fala assim eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto sei ser humilhado como ser honrado tanto sei no aspecto da fartura como da escassez tudo posso naquele que me fortalece bendito seja o Senhor Deus está aqui a tua igreja teu povo esses meninos essas meninas esses homens e mulheres que aqui estão as crianças que o Senhor Deus nos deu pertencem ao Senhor e as vezes a gente sofre as vezes a gente enfrenta situações que provocam lágrimas em nós angústias terríveis abatimentos também mas nós sabemos que é possível ser feliz ser alegre na tua presença mesmo com sofrimento e eu quero te pedir Pai que se porventura os meus irmãos os meus irmãs que aqui estão enfrentarem algum algum dia algum sofrimento que o Senhor os recorde desse dia traga-lhe a lembrança a memória dessas verdades que estão na tua palavra permita que os nossos olhos sejam mantidos no autor e consumador da nossa fé alenta o coração Pai daqueles que porventura estejam enfrentando algum tipo de sofrimento sofrimento as vezes que para o outro o outro acha pequeno mas cada um de nós sabe o tamanho e o peso do fato que carregamos as vezes é uma decepção porque não conseguiu aprovação no Enem as vezes é uma decepção por conta de um namoro são tantas coisas que pelas quais os seres humanos sofrem mas há sofrimento Deus que que são oriundos que são provocados por conta do nosso compromisso com o Senhor mas o Senhor Jesus diz que se nós sofremos por conta do nome dele se mentirem contra nós se cometerem injúrias hostilidades nós devemos saber que nós somos bem-aventurados porque os profetas também foram perseguidos sofreram e entretanto eles exultaram no Senhor nosso Deus os apóstolos quando foram perseguidos ao Deus no primeiro momento em Jerusalém que foram presos que tentaram cerceá-los de pregar o Evangelho quando eles saíram da cadeia eles estavam alegres porque estavam sofrendo pelo nome do Senhor nos ensine Pai a exultarmos diante de Ti permita Pai que os Teus filhos olhem para Jesus Cristo nosso Salvador o nome de que nós oramos Amém 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 Amém